Estando, pois, reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, neste tempo restaurarás tu o reino a Israel? E ele lhes disse, Não vos cabe saber os tempos ou as estações que o Pai confiou o seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8 Estas estão entre as últimas palavras de nosso Senhor. Valorizamos muito as últimas palavras de bons homens. Vamos dar grande importância a essas palavras posteriores de nosso Senhor ancedente. É muito curioso para mim que Jesus faça menção a João Batista e ao batismo de João nessas últimas palavras. Leia o quinto versículo. João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É muito comum que as memórias dos bons homens, nas últimas horas, voltem às primeiras horas. Nosso Senhor começou de tal maneira que pôde se dar ao luxo de relembrar seu início. Alguns não começam assim. Seu início é tão indeciso, tão imperfeito, tão hesitante, que eles podem querer que seja esquecido. Mas nosso Senhor, no final de sua permanência na terra, pensa em João Batista e lhe presta uma última palavra de respeito, pouco antes de ser elevado à glória. Gosto de observar esse fato interessante. Mas agora, para irmos mais ao texto, uma pergunta foi feita ao nosso Senhor. Muitas perguntas lhe foram feitas pelos seus discípulos, algumas delas não muito sábias. Estamos muito felizes por eles terem perguntado, pois extraíram do Salvador muitas instruções. E embora esta questão sobre a restauração do reino de Israel possa ter sido errada, e eles possam ter significado um reino mais material e carnal do que o nosso Salvador pretendia estabelecer? Disso não tenho certeza. Ainda assim, a questão trouxe-nos uma resposta que podemos muito bem guardar em nossas memórias e corações. Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu em seu próprio poder, mas recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Temos três coisas para conversar esta noite. Primeiro, algumas coisas que não são para nós, algumas coisas para recebermos e algo para sermos. Primeiro, vamos considerar algumas coisas que não são para nós. Não nos cabe conhecer os tempos e as estações e sermos capazes de fazer um mapa do futuro. Existem alguns grandes eventos do futuro revelados com muita clareza. A profecia não é nada indistinta quanto aos fatos que ocorrerão, mas sobre quando ocorrerão não temos dados. Alguns pensam que sim, Mas nosso Senhor aqui parece dizer que não conhecemos os tempos e as estações e que não cabe a nós conhecê-los. Não censura os irmãos que pensam que, por meios de cálculos elaborados, descobrem o que acontecerá no futuro. Digo que não faço censura, mas o tempo passou por censuras do tipo mais forte sobre todos os seus antecessores. Esqueci quantos quilômetros de livros interpretando profecias existem no Museu Britânico, mas acredito que equivale a milhas, todos os quais foram refutados pelo passar do tempo. Alguns dos escritores foram maravilhosamente definidos. Eles sabiam em meia hora quando o Senhor viria. Alguns deles foram muito claros sobre todos os acontecimentos. Eles mapearam todos eles em poucos anos. Os homens que escreveram os livros, felizmente para si próprios, morreram em sua maioria antes da hora marcada. É sempre sábio lançar um longo período de profecia para que você possa sair do caminho se a coisa não der certo. E eles principalmente fizeram isso. Foram muito poucos que sobreviveram para sofrer a decepção que certamente lhe teria de vindo por terem fixado a data errada. Deixei o tempo censurar o erro deles. Deus perdoou, pois eles fizeram isso com o desejo de sua glória. A maior parte deles eram estudantes muito sinceros da palavra. E aqui está uma lição para nós. Mesmo que tenham se enganado em seus cálculos, mas, amado, não cabe a você saber os tempos e as estações. Primeiro, não é adequado para você. Não é o seu trabalho. Vocês não foram enviados ao mundo para serem profetas. Vocês foram enviados ao mundo para serem testemunhas. Vocês não vêm aqui para serem prognosticadores dos acontecimentos de amanhã sobre vocês mesmos, ou sobre seus filhos, ou sobre seus amigos, ou sobre as nações da terra. Um véu paira entre você e o futuro. Sua oração deve ser Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É lhe dito que espere a vinda do seu Senhor e permaneça na expectativa perpétua de seu retorno. Mas saber a hora em que ele virá não faz parte do seu ofício. Vocês são servos que devem procurar o seu Senhor, que pode vir ao cantar do galo, ou ao meio-dia, ou à meia-noite. Mantenha você sempre na ponta dos pés da expectativa. Seria errado você professar que não precisa vigiar até tal e tal hora. Assim como não é adequado para você, também não é lucrativo para você. O que você seria? O que você seria melhor se pudesse fazer um mapa de tudo o que ainda está por acontecer? Suponha que isso lhe fosse revelado esta noite por um anjo. Em que aspecto isso alteraria a sua conduta para amanhã? De que maneira isso o ajudaria a cumprir os deveres que seu mestre lhe ordenou? Acredito que seria para você um presente muito perigoso. Você ficaria tentando a se tornar um intérprete do futuro. Se os homens acreditassem em você, você se tornaria eminente e notável e seria visto com admiração. A tentação seria tornar-se um profeta por conta própria, liderar uma nova seita, liderar um novo grupo de homens e acreditar em si mesmo. Eu digo que essa seria a tentação. De minha parte, prefiro não saber mais do que o meu Senhor deseja revelar-me. E se Ele me revelasse todo o futuro, eu deveria me sentir como os profetas que falaram do fardo do Senhor. Nem garantiria a sua salvação ser capaz de prever o futuro. Pois Balaão foi um grande profeta, mas foi um grande pecador. Ele era um arque rebelde, embora fosse um arque divino. Nem sei se, ao prever o futuro, você convenceria seus semelhantes, pois Noé lhes disse que o mundo seria destruído pelo dilúvio. Ele poderia dar-lhe um relato muito preciso do tempo em que a chuva cairia. E ainda assim, eles não foram convertidos por sua pregação, nem entraram na arca. Essas verdades que Deus revelou, vocês devem aceitar para si mesmos e proclamar aos outros. Eles são lucrativos para todos os propósitos e suficientes para o seu trabalho. Mas o futuro é conhecido apenas por Deus. E como não é adequado nem lucrativo, também não é possível que vocês conheçam os tempos e as estações. Você pode estudar como quiser e orar como quiser, mas os tempos e as estações não estão comprometidos com você. Nosso Senhor, como homem, falou de um grande evento do qual não sabia a hora. Daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Não, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai. Ele não diz isso agora que ressuscitou dos mortos, mas parece sugerir que não sabia para contar aos seus discípulos. Ele deve manter em segredo até mesmo deles aquilo que o Pai colocou em seu próprio poder. Observem a seguir, queridos amigos, que isso não é bom para vocês, conhecer os tempos e as estações. Isso é o que o Salvador quis dizer quando disse, não cabe a você saber. Pois em primeiro lugar, isso desviaria a sua atenção das grandes coisas nas quais você tem que pensar. É suficiente que sua mente permaneça na cruz e na glória vindoura de seu Senhor. Mantenha essas duas coisas claramente diante de você e você não precisará confundir seu cérebro sobre o futuro. Se você soubesse que algo importante iria acontecer muito rapidamente, você poderia ficar consternado e fazer seu trabalho com muita pressa. Você pode entrar em um frenesique que estragaria todo o seu serviço. Ou, se ainda faltasse muito tempo para o grande acontecimento, você poderia sentir a indiferença da distância. Se o nosso Senhor não viesse por mais cem anos e talvez Ele não venha, não podemos dizer. Então poderíamos dizer, meu Senhor atrasa sua vinda. e assim podemos começar a dormir ou a bancar o devasso. É para o nosso bem permanecermos sempre nesta condição, sabendo que Ele está vindo, sabendo que Ele reinará, sabendo que certos grandes eventos certamente acontecerão, mas sem saber os horários e as estações exatos em que esses eventos são esperados. Mas há algo melhor do que conhecer os tempos ou as estações. É bom sabermos que eles estão no poder do Pai, que o Pai colocou em seu próprio poder. Os eventos acontecerão, então, no devido tempo. O futuro está todo nas mãos de Deus. Nenhuma profecia carecerá de seu companheiro. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra sem ser cumprida. Possuam suas almas com paciência. As coisas que são preditas certamente acontecerão. Embora a visão demore, espere por ela, porque certamente virá, não tardará. Estou convencido de que Deus nunca chega antes do tempo, mas nunca é tarde demais. Ele nunca deixou de manter um encontro com seu povo durante todo o tempo. O futuro está no poder do Pai. E lembre-se, especialmente, que está em seu poder com o nosso Pai. Ele deve organizar tudo corretamente. Ele deve organizá-lo com amor infinito por nós. Não pode ser que, em alguma hora sombria, que ainda está por vir, Ele nos esqueça. Ele é nosso Pai. Ele esquecerá de seus filhos? Se os tempos pudessem estar em minhas mãos, com que fervor eu oraria para que Cristo os tomasse em suas mãos ou que o Pai tirasse de mim o poder perigoso e exercesse tudo sozinho? Não cantamos agora há pouco? Todos os meus tempos estão em suas mãos, todos os eventos sob o teu comando? A hora do nascimento, a hora do novo nascimento, a hora da dura aprovação, a hora da morte do seu ente querido, a hora da sua doença e quanto tempo durará. Todos esses tempos devem chegar e durar e termine como agradará seu Pai. Cabe a você saber que seu Pai está no comando do navio e, portanto, ele não pode naufragar. Pode balançar e cambalear de um lado para o outro, mas, como ele domina as ondas, a embarcação não sofrerá mais um movimento do que o seu amor infinito permite. Não procuremos, então, desenrolar o mapa do futuro, mas digamos calmamente, meu Deus, eu não desejaria ver meu destino com os olhos curiosos, que linhas sombrias estão escritas para mim ou que cenas brilhantes surgem. Mas deixe tudo com Deus, o Pai tem isso em suas próprias mãos, é assim que desejamos que esteja. Tanta coisa sobre algumas coisas que não são para nós. E agora, em segundo lugar, há algumas coisas para recebermos. O Salvador disse aos onzes que deveriam esperar em Jerusalém até receberem o poder do Espírito Santo que desceria sobre eles. Isto é o que queremos. Queremos o Espírito Santo. Muitas vezes falamos sobre isso, mas, na verdade, é indizível o poder do Espírito Santo misterioso divino. Quando se trata de um homem, ele está banhado na própria essência da Deidade. A atmosfera ao seu redor se torna a vida e o poder de Deus. Existe um velho provérbio que diz que conhecimento é poder. Cristo tirou o conhecimento que não é poder. Ele disse, não é para você, criança, não é para você. Mas Ele, lhe dá o conhecimento que é poder, ou melhor, aquele poder que é melhor que todo conhecimento, o poder do Espírito Santo. Gotthold, em suas parábolas, fala de seu filho que queria entrar em seu quarto, mas ele estava fazendo algo ali que não queria que as crianças vissem. E então continuou com seu trabalho, quando, para seu horror e surpresa, descobriu que seu filho havia de alguma forma subido pela janela e estava parado no parapeito tentando olhar para dentro para ver o que o seu pai estava fazendo, arriscando sua vida na tentativa. Você pode imaginar que não demorou muito para que aquela criança fosse derrubada com um tapinha e algo mais para ensiná-la a não se intrometer nos segredos de seu pai. É assim com alguns de nós. Precisamos apenas de um tapinha e talvez mais do que isso para nos impedir de olhar para as coisas que não nos pertencem. Podemos ser consolados mesmo que não conhecemos os tempos e as estações, pois podemos conseguir algo muito melhor, nomeadamente, o Espírito Santo para nos dar poder real para o trabalho da nossa vida. O Espírito Santo dá ao seu povo um poder que pode ser visto de diferentes pontos. Ele deu alguns deles nos tempos antigos, poder milagroso e eles saíram tendo recebido o Espírito de Deus para fazer grandes sinais e maravilhas em nome de Cristo. Se você não tem isso, você pode esperar ter poder mental. O Espírito Santo não nos educa nem nos dá cultura segundo o método comum dos homens, mas há uma educação interior e uma cultura superior que é muito mais desejável que vem dele. Ele nos conduz a toda verdade. Ele nos faz sentir a força da verdade. Ele nos dá o controle da verdade. Ele escreve a verdade do coração. Ele o aplica ao entendimento. Muitos homens tornaram-se rápidos no entendimento e no temor do Senhor, mas eram muito lentos no entendimento em outros aspectos. O Espírito Santo pega o tolo e o faz conhecer as maravilhas do amor redentor. É surpreendente como as pessoas com dons muito escassos e realizações muito pequenas tornarem-se, no entanto, sábia para com Deus, sendo suas faculdades mentais aceleradas em relação às coisas celestiais de uma maneira notável. O poder do Espírito Santo também é, em parte, poder moral. Ele confere aos homens qualidades que os tornam fortes e influentes sobre seus semelhantes. Transmite coragem intrépida, confiança serena, afeto intenso, zelo ardente, paciência profunda e perseverança duradoura. Muitas outras influências sagradas, além dessas, são graças do Espírito de Deus, que formam nos homens um poder moral extremamente útil e extremamente poderoso. Conheci homens que foram lentos no falar e que exibiram muito poucos dons, mas que, no entanto, foram homens muito fortes em nossas assembleias, verdadeiros pilares da igreja, pois a piedade é poder e a graça é poder. Além disso, existe um poder ainda mais secreto e sutil, o poder espiritual, onde no mundo espiritual um homem é feito príncipe diante de Deus e tem poder com Deus e aprendendo como prevalecer com Deus pelos homens. Ele aprende a arte de prevalecer com os homens por Deus. Ele é primeiro um lutador sozinho pujaboque. Então, ele se torna um lutador no meio da multidão de pecadores, conquistando-os para Cristo, levando-os cativos em nome do Altíssimo. O poder na oração é a forma mais elevada de poder e a comunhão com Deus é poder e a santidade acima de todas as coisas é um grande poder entre os filhos dos homens. Este poder espiritual torna um homem influente num sentido muito diferente daquele em que o mundo usa a palavra influente, um uso vergonhoso da palavra. Queremos homens que tenham influência no sentido mais divino, homens que, de uma forma ou de outra, lancem um feitiço sobre os seus semelhantes. Na presença deles, os homens não podem fazer o que estão acostumados a fazer em outros lugares. Quando esses homens estão em qualquer companhia, eles reprimem o pecado sem dizer uma palavra, incitam a justiça quase sem uma sentença. Eles carregam tudo diante deles, não por força nem poder, mas pelo Espírito Santo que habita neles. Não vi alguns decrépitos e acamados ainda governando uma casa e influenciando uma paróquia? Não vi alguma velha cambaleante que, no entanto, foi uma verdadeira rainha no círculo em que se movia? Não vi alguns pobres? Agora, amados, não tenho tempo para descrever completamente esta investidura. Mencionei apenas um ou dois pontos em que isso é visto, mas é dessa investidura que precisamos antes de podermos fazer qualquer coisa por Cristo. Você sempre pensa o suficiente sobre isso? A professora prepara a aula, mas ela também se prepara buscando o poder do Espírito Santo? O ministro estuda o seu texto, mas ele pede o batismo do Espírito Santo? Receio que esta qualificação espiritual, a mais essencial de todas, seja frequentemente negligenciada. Então, o Senhor tenha piedade de nós. É melhor o soldado ir para a batalha sem espada ou rifle? É melhor o artilheiro empunhar sua arma sem póvora ou bala do que tentar ganhar uma alma até que, antes de tudo, o Espírito Santo nos dê poder. O poder deve acompanhar a palavra que é pregada ou ensinada para que se possa obter algum grande resultado. E esse poder deve estar primeiro no homem que fala essa palavra. Por esse poder, os discípulos deveriam esperar. O mundo estava morrendo, o sino tocava, mas eles deveriam permanecer em Jerusalém até que tivessem esse poder. O impetuoso Pedro deve conter a língua. E o amoroso João deve ficar quieto e comungar em segredo com seu mestre. Nenhum deles deve sair à rua ou permanecer no templo para proclamar as palavras desta vida. Eles devem parar até que Deus considere adequado derramar o seu Espírito sobre eles. e eu gostaria de Deus que às vezes pudéssemos ficar quietos também. Seria melhor ser mudo do que falar apenas no poder do nosso próprio Espírito. Seria melhor colocar o dedo nos lábios do que começar a falar antes que nossa mensagem tenha sido gravada em nós pelo Espírito Santo. Espere que a brasa viva do altar fere seus lábios, pois só então você poderá falar com poder quando tiver sentido o fogo do Espírito Santo.